Balenciano Brasileiro Na rua, na rua De graça, animando o céu Maria, montei E o povo vivem lá de novo Já gritava em corte Tocam a brilhante na atenção Vou recordar Os dois corpos pra dançar na tira Um sabatear Duas, três rodas no sangue Nós vamos recordar, dança e palmear Um recordado gostoso Já tens a tira Um sabatear Umas, três rodas no sangue Nós vamos recordar, dança e palmear Bonito, boa! Um pra você Quem te vem de esquerda Pra encontrar essa beleza Essa tradição Essa cultura Raiz, velho pra cidade Chega no sertão Seja na praça Da sério, na praça sede O amor, o amor O povo para pra ouvir Quando chegar A melhor rapim A melhor rapim E o andar de doce Vora! Um recordado gostoso Pra dançar na tira Um sabatear Duas, três rodas no sangue Mas o recordado dança e palmear Um recordado gostoso Pra dançar na tira Um sabatear Agora eu quero ouvir só isso, tá vendo? Isso, dá só esse ritmo pra mim, né?